Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Filmes fracassados que faliram os estúdios. Lá no Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. A gente tava falando aqui de obras que faliram o estúdio, mano, e realmente é um negócio bem complicado porque você vê a responsabilidade que um filme ele tem, né, o diretor, melhor dizendo, ele tem porque muitas das vezes aquela obra que ele tá fazendo ali pode falir por alguma besteira, por alguma coisa, ou até mesmo devido ao orçamento que não trouxe algum retorno e acabou quebrando ali algum estúdio bravo. Olha, eu vou te contar, é um negócio bem complicado de se lidar, imagino. Então só bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver que filmes são esses. Eu já vi aqui na Thumbnail que tem o Ascroboy, também tem um filme aqui do... É até o Christopher Reeves, eu acho que é o nome dele, né, que era o Superman. Enfim, tem outros aqui na Thumb. Bom, vamos ver se tem mais aqui, provavelmente ele vai estar falando de outros, naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o chininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita a poderosa Black Shark está lá, pegue beijo à vontade, continuem me dando visualizações e aproveitem para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Produzir um filme não é mole não, como diria o senhor Coema. Pois é bem comum um estúdio depositar toda a sua confiança, todos os seus milhões em um projeto. E bom, o resultado disso é que alguns deles se tornam um grande sucesso e até virou uma franquia. Outros lutam para recuperar o seu orçamento. E alguns deles são um desastre de bilheteria, a ponto de levar seu estúdio à falência. Tô falido! Tô falido! São esses filmes que iremos ver no vídeo hoje. Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos. E bora! Bora! Vamos lá! Primeiro filme da lista é Final Fantasy The Spirits Within. Nossa! Tá, eu não sei porra nenhuma sobre Final Fantasy. Nem eu, mano. Eu ia falar isso agora, mano. Eu nunca joguei Final Fantasy. Nunca joguei nenhum jogo da franquia. Até porque eu não sou muito chegada RPG. Mas pesquisando a respeito para poder falar com uma certa propriedade, esse filme lembra tudo menos Final Fantasy. Lançado em 2001, a história se passa em 2065, em uma terra pós-apocalíptica, onde seres extraterrestres dominam o planeta, aceitando a vida deles. O que levou os humanos a sobreviverem em uma espécie de cidade-barreiras. E lá, a doutora Akil Ross tenta descobrir uma maneira de destruir esses seres, sem causar danos ao planeta. O único dano que deve ter causado, foram nos olhos dos fãs da franquia. Já que, a única coisa que esse filme tem a ver com Final Fantasy, é o título. Parece que só colocaram pra chamar atenção, porque o jogo fazia sucesso na época. E mesmo que você nunca tenha visto nada da franquia, o roteiro fraco, genérico e personagens totalmente desprovidos de qualquer carisma, pesa bastante na balança. A única coisa a se elogiar nesse filme, é animação, que pra época foi absurda de pica. No caso, nos anos 90, né gente? Porque esse aqui agora, nos dias de hoje, parece gráfico de um jogo qualquer de PS3, ou X-Bosta 360. Mas esse também foi um dos principais motivos do estúdio Square Pictures morrer. Já que o filme, além de levar 4 anos pra ser produzido, feito por uma equipe de 200 pessoas, utilizando os recursos de processamentos mais avançados de animação da época, teve um orçamento de... 137 milhões de dólares. Uau! Porra, menor! Mas só arrecadou... 85 milhões. O que fez o estúdio Square Pictures fechar as portas no mesmo ano. Meuuu! Próximo filme da lista é... A Bússola de Ouro. O filme esse que tava prometendo ser... O novo Harry Potter. Mas... Flopou tanto que não passou do primeiro filme. Eita, mas... Baseado no primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, de Philip Pullman, a história gira em torno de... Não vê esse filme. ...Laira Belacqua. Uma garotinha que vive em um mundo paralelo, onde as almas dos humanos se manifestam em formas de animais chamadas demons. Ela descobre que diversas crianças estão desaparecendo. Entre elas, seu melhor amigo Roger. Com a ajuda de um instrumento que seria... A Bússola de Ouro, né? Laira parte então para uma perigosa jornada para reencontrá-lo. Em uma aventura que pode mudar o mundo para sempre. Falando assim, parece até narrador de chamada para a sessão da tarde. O filme foi lançado em 2007. Nessa época, entre os anos 2000, tava comum fazer filme de adaptações de livros, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis, geraram rios e rios de dinheiro. Então... O que esse não daria certo, hein? Pensaram eles. Bom, talvez em outro universo paralelo tenha dado, tenha gerado rios e mais rios de dinheiro e uma continuação melhor que a outra. Mas aqui não! O filme custou 180 milhões de dólares, o que é muita grana. E arrecadou 372 milhões. Você olhando assim e até pensa... Caraca, mané. Vou aparecer ali. E a outra. Mas aqui não! O filme custou 180 milhões de dólares, o que é muita grana. E arrecadou 372 milhões. Ai, cara, que vergonha, mano. Mano, assim, alguém já tinha me falado que eu ia aparecer num vídeo do Viu Sinérgio. Eu acho que era nesse daqui. Mas isso foi algumas semanas atrás. Eu esqueci, mano. Ainda bem que eu esqueci. Mas, gente, por favor, vou falar de novo. Quando for assim, não me fala. Deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer... Você olhando assim e até pensa... Ué, o filme lucrou, pô. É, lucrou sim, hein. Lucrou mesmo. Por causa de direitos internacionais que a New Line Cine assinou para conseguir financiar o filme, o lucro líquido deles foi de apenas... 70 milhões. Oh, my God! Deixando eles atolados de dívidas. Que merda, mano. Eles só fecharam as portas porque se fundiram com a Warner Bros. E... Zão! AAAAAAAA! Pois é. Por ter sido um fracasso de glateria, o filme não teve uma continuação deixando a história incompleta e com um cliffhanger no final. AAAAAAA! Mas calma. Em 2019, a HBO lançou His Dark Materials, uma série baseada no mesmo livro e que é bem mais fiel que o filme, por sinal. Que coisa mais legal, 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 legal! Que coisa mais legal! E bom, já que há um minuto atrás eu citei a Warner Bros., todo mundo sabe que Space Jam de 96 foi um sucesso estrondoso. Muito, muito, muito. A Warner Bros. então lançou em 2003 Looney Tunes de volta a ação, achando que o mesmo sucesso se repetiria. Errou. Errou fiel, errou fiel, errou rude. Na trama, após o patrulhão ser emitido da Warner Bros., ele, junto com o Pernalonga, o segurança aspirante a dublê e uma executiva da própria Warner Bros., vive uma grande aventura de espionagem ao redor do mundo para deter os planos malignos do diretor da Acme, que planeja transformar todos os humanos em mamacos. E bom, na minha humilde opinião, apesar do filme ser, digamos assim, um pouquinho inferior que Space Jam, ele realmente tinha tudo para dar certo. atores de peso, boas sacadas, e até mesmo uma pequena ponta do ex-grande astro de basquete. Mas... não deu. O orçamento do filme foi de 80 milhões e eles só tiveram um retorno de... 68 milhões. Que merda, mano. É. Isso fez a Warner Bros. fechar o estúdio Warner Bros. Future Animation, que foi responsável pela animação. Próximo filme da lista é... Uau. Superman 4. Em busca da paz. Pense em um filme que deu completamente errado. Ele foi lançado em 1987, ou seja, se passa durante a Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética estavam ao dedo de destruir a Terra. Eis que Superman decide intervir. O que ele não sabe é que enquanto isso, Lex Luthor, seu arco inimigo, escapa da prisão e clona o Homem de Aço com material radioativo, criando o Homem Nuclear. Que nome tosco. Os dois se enfrentam em uma batalha muito tosca, por sinal. É um confronto que se torna uma grande ameaça à paz mundial. E sabe o que mais ameaça? Aos meus olhos também, que não param de queimar. A Canon Films, que foi o estúdio que produziu essa bagaça, disse a Christopher Reeves, que foi o ator de Superman, que o orçamento do filme seria de 37 milhões. Mas pouco antes da produção do filme, a conta não bateu e o orçamento do filme, que seria de 37 milhões, caiu pra 17. O que ocasionou em uma série de defeitos especiais, que eram horríveis até mesmo pra época. Que isso? Um roteiro sem pele em cabeça e... 40 minutos de filmagem deletadas. E pra você ver como esse filme é uma troia de bosta... Sai daqui, eu tô cagando! Mano, tem uma cena desse filme que eu simplesmente não consegui pensar. Que é quando a personagem Lacey é levada pro espaço! Ah, não, não! E ela fica de bolsa! Não, 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 não! A foda de oxigênio não deve ter incomodado ela, né? Não creio, mano. Quando ela voltou pra Terra, hein? A atmosfera terrestre nem ia queimar ela em mil pedaços! Como é que eu vou levar esse filme a sério? Mano, não, não! Enfim, o filme foi um fracasso completo, tanto que o ator de Superman se arrependeu publicamente de ter gravado o filme, dizendo que o projeto, abre aspas, foi uma catástrofe do começo ao fim. Depois disso, os direitos do Super voltaram para Warner, que encerrou a era Christopher Reeves como Superman. Mas outra parada curiosa é que no mesmo ano que foi lançado Superman 4, a Canon Filmes também lançou, adivinha qual filme, hein? Qual? Mestres do Universo. Sim, uma versão live action de... Afinal, o He-Man tava bombando naquela época. O que poderia dar errado, né? Tudo! O filme também foi outro fracasso, arrecadando 17 milhões de um orçamento de 22 milhões de dólares. Que bocha! Também contribuiu para a falência da empresa, e foi vendida no ano seguinte para uma empresa chamada Paté. Pra anos depois, em 1994, ser extinta. Hasta la vista, baby. Eita! Poxa, mena! Outro filme que foi um desastre completo foi Battlefield Earth, ou em português, A Reconquista. Estrelado por John Travolta, que quase teve sua carreira destruída por causa desse extrume de filme. Caraca! Já que ele foi um dos principais cabeças por trás. Pra você ter uma ideia, o maluco ficou anos batendo de porta em porta procurando um estúdio para adaptar essa obra. Só que praticamente todos os estúdios rejeitaram essa ideia. Não tem ninguém! Que foi baseado em um livro do escritor Ronald Hubbell, que era simplesmente... O fundador do movimento religioso chamado Cientologia. Cientologia. É, já dá pra ter mais ou menos uma noção do porquê nenhum estúdio quis trabalhar com isso. Até que uma produtora independente chamada Franchise Pictures cometeu sepulcum ao aceitar adaptar essa obra. John? Que que... Que? Sepulcum? Ele falou pra não pesquisar, gente. Eu vou pesquisar. Tudo bem! O que significa sepulcum? Caralho! Olha a língua! Sepulcum era uma forma de... Agora entendi. Tradicional no Japão feudal e ao longo da história foi utilizado pela classe guerreira japonesa Samurai. Os Samurai que ele pegava aquela faquinha que eles... Agora entendi. Eu acho que eu não preciso mais ler não. É pesado mesmo. Mano... Caraca... Até que uma produtora independente chamada Franchise Pictures cometeu sepulcum Não pesquise o que é isso? Ao aceitar adaptar essa obra John Travolta chegou até a tirar milhões de dólares do seu bolso pra financiar esse filme pra você ver como o cara tava na confiança de que isso ia ser o maior projeto da vida dele. Esse cara é meio louco. A história se passa mil anos no futuro quando uma raça alienígena chamada P-Cyclos conquistam o planeta Terra e o transformam numa colônia. Um herói rebelde chamado Johnny Good Boy lidera uma revolta para aliviar o planeta dos alienígenas gigantes. Johnny Good Boy... Bom... O filme é simplesmente... Horrível Horrível Horroroso Horrível Não espanto Me faz mal Teve um orçamento de 73 milhões de dólares e não arrecadou nem a metade. Que isso? E é considerado um dos piores filmes de todos os tempos a ponto de ganhar oito prêmios de framboesa de ouro. Nossa... Que pra quem não sabe é um prêmio que os filmes ruins, horrorosos e tenebrosos ganham. Tô ligado. Anos depois o estúdio foi acusado de superfaturar o orçamento do filme o que acabou levando eles a falência total. Próximo filme da lista é Titan E. Sabe isso? Me lembrou? E. E. Nossa, essa voz é tão gostosa, né? E. Ou em português Titan Depois da Destruição da Terra. E não, não é isso aqui. TATAKAY! Lançado no ano 2000 a trama nos conta que no ano 328 Ai, que bom! A Terra foi destruída por aliens porém vários humanos conseguiram escapar em naves espaciais 15 anos depois desse evento é mostrado que os humanos que sobreviveram foram obrigados a viver no espaço onde são constantemente inferiorizados por outras raças e nisso vemos um jovem chamado K.O. que descobre que possui um mapa geneticamente codificado para chegar ao Titã a nave espacial que detém o segredo para a salvação da raça humana eu só espero que a salvação que ele almeja não seja cometendo um genocídio enfim eles se juntam a um grupo e partem uma jornada atrás desse Titã antes que os aliens o encontrem e o destruam e sabe o que me deixa mais intrigado sobre esse filme? E não, não foi porque eu comi muito trigo? É que esse filme tá bem maneirinho até tipo, rola umas paradas meio clichê mas a história é boa a animação é bonita teve bons elogios por parte da crítica e até foi indicada a vários prêmios mas isso não salvou o estúdio da falência no caso a Fox Animation Studios o filme teve um orçamento de 75 a 90 milhões de dólares e só teve um retorno de quase 37 milhões e pra piorar o estúdio aparentemente já estava com problemas financeiros já que há quase um ano antes do lançamento do filme o estúdio tinha demitido 300 funcionários e o filme só agravou ainda mais a situation tanto que 10 dias depois do lançamento do filme o estúdio faleceu ele é meu menino Astro Boy um dos personagens com o maior legado na animação japonesa criado pelo lendário Osamo Tezuka o pai dos mangás que não foi só responsável por outras obras aclamadas como Kimba Dororo e é claro a minha favorita Black Jack como também popularizou o estilo de anime que conhecemos hoje em dia com personagens de olhos gigantes e cabelos espetados mas voltando ao que interessa com o passar do tempo Astro Boy foi ganhando várias adaptações diferentes e a que eu vou falar nesse vídeo é a versão de cinema feita em 3D e lançada em 2009 sabe aquela que foi dublada pelo Rodrigo Faro eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu estou te ouvindo a trama se passa no futuro na cidade espacial de Metro City onde o gigante cientista Doutotena acaba perdendo seu filho em um acidente tira ele meu menino e conformado com o acontecido ele então deixa de construir um robô para substituí-lo assim nasce Astro Boy porém quando o doutor percebe que sua criação não seria capaz de suprir a sua carência Astro acaba sendo abandonado onde terá que aprender a sobreviver sozinho e ao mesmo tempo tenta buscar o seu lugar junto com os humanos pois é né que história linda mas o filme foi um tremendo fracasso tanto no Japão quanto nos estates contendo um orçamento de 65 milhões e uma bilheteria de 42 talvez porque fazer um filme sobre uma obra que fez sucesso há uns sei lá 50 anos atrás não seja assim uma ideia tão boa ou o público só rejeitou essa adaptação por ser ruim de qualquer forma esse foi o último filme produzido pela Imagine Animation Studios porque depois disso foram de base estou pra eles eu não tenho mais nada é isso gente esse foi o vídeo deixa o like vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu mano e é isso aí gente isso daí foi o Vício Nerd trazendo pra nós aí as empresas que ficaram falidas devido às cagadas que fizeram eu não sei se eu posso falar isso porque os caras arriscaram mas o fato é que deu merda em outras palavras é tipo o John Travolta aí por exemplo é um exemplo do que eu falei agora o cara arriscou ele tirou do próprio bolso é aquele tipo de investimento que você faz e vai ter certeza que vai dar certo mas não espera que dê merda e enfim falha ainda um estúdio tá ligado que não tem nada a ver com aquilo enfim eu fico até triste porque tem obras que eu gostei tipo essa última do The Rock do Adão Negro que eu fiquei sabendo que não bateu ele não se pagou tá ligado e eu fico pensando mano eu vi esse filme na live com vocês tá ligado eu imaginava que o negócio tinha batido recorde de bilhetaria tá ligado no mínimo teria pelo menos recuperado que pagou e pegou um pouquinho mais 300 milhões mas não o filme parece que não se pagou ainda tá ligado é triste porque o filme eu gostei tá ligado igual essa outra animação que o Vice Ness falou que é até legal é divertido e tal que eu esqueci o nome agora aqui mas infelizmente isso não é o suficiente parece então é complicado é vou te contar a vida de quem trabalha em Hollywood quem é ator também não é 100% não é aquela coisa que a gente acha que o cara só faz sucesso não as vezes ele participa de coisas que dá merda também até pra ele tá ligado então as vezes ele faz parte de um projeto que pode de repente até manchar a própria carreira do ator também as vezes não tem nada a ver com aquilo tá ligado compliqueios compliqueios até a próxima e valeu